Galo, Galo Em um jogo muito disputado, o Atlético, atual campeão da Libertadores, vence o Santa Fé por 2 a 1 pela segunda rodada da fase de grupos. O Galo volta à Independência pela Copa Libertadores. O time busca o bicampeonato da competição. Sheila, jogadora de vôlei da seleção brasileira e torcedora do Galo, veio com a família para prestigiar. O passado foi maravilhoso, né? Eu não vim nenhuma vez à Independência, primeira vez que eu venho, não pude, mas acompanhei todos os jogos decisivos pela TV. Eu lembro que teve um jogo que eu estava em Maceió com a seleção. Houve uma virada do Galo no último minuto que eu queria. Nossa, morri do coração, mas... Eu acho que torcer para o Galo é tenso, eu adoro e espero ser pé quente hoje. Vem uma vitória aqui. Na partida, aos 6 minutos, Jô recebe lançamento. Escora, Diego Tardelli chuta rasteiro. Fernandinho invade a área, chuta, o goleiro espalma. Josué arrisca de fora da área. Na cobrança de falta de Ronaldinho, Otamendi cabeceia e o goleiro do Santa Fé faz a defesa. Pressão do Galo. Fernandinho chuta cruzado. Aos 44 minutos, Medina do Santa Fé é expulso ao dar uma cotovelada em Otamendi. O Galo volta em cima na segunda etapa. Jô acerta a trave nesta bomba. Aos 14 minutos, Omar Pérez abre o placar para a equipe colombiana. Lindo passe de Guilherme e Jô empata a partida. A torcida reconhece o grande passe de Guilherme. O Galo vai em busca da virada. O zagueiro Otamendi tenta de fora da área. Lançamento de Ronaldinho Gaúcho. E Tardelli quase faz um golaço. E aos 41 minutos, lateral cobrado para a área. E Neto Berola, de voleio, vira o jogo. Final. Atlético, líder do grupo 4 com 6 pontos 2, Santa Fé da Colômbia 1. A gente sabe da dificuldade que é uma Libertadores. Mas o importante é que no segundo tempo a gente entrou mais ainda no espírito do jogo. O Atlético conseguimos tocar melhor a bola e conseguimos sair os gols. Parabéns para o Berola que sempre está entrando bem. É um jogador que sempre nos ajuda. Então é importante os três pontos. E graças a Deus ali na bola sobrando no segundo pau, eu fui feliz de acertar um belo gol e que deu a vitória ao Atlético. Então acho que foi uma grande vitória do Atlético. Os jogadores trabalharam muito durante o jogo. Mesmo vindo de um jogo também difícil contra o América. em que nós tivemos que, no segundo tempo, ir para o sacrifício mesmo. Então hoje a performance física dos jogadores foi extraordinária. E só assim a gente pôde sair daqui com essa vitória porque era um adversário bem difícil. Galo, Galo. Galo, Galo.